Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, me chamo João Pedro e hoje é dia de vlogzão, rapaziada, confiança e Falcon, semifinal do Campeonato Sergipano 2022, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu no jogo, aquele vlogzinho bem da hora, vamo que vamo O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto aqui no canal O engraçado é que eu tava vendo, rapaziada, Falcon é o nome do cachorro do meu tio, que é lá de Maceió, e esse time simplesmente brotou esse ano no Campeonato Sergipano, ele é um time da Barra dos Coqueiros, que é o interior daqui de Sergipe E o time tá com aquele investimento, o empresário meteu dinheiro no time, simplesmente chegou na semifinal do Sergipano, pô, tá maluco, hoje vai ser coisa de louco, vamo pra cima, dragão, pai, tradição, esqueça E aí E aí E aí E aí Com a camisa do dragão, com a cachaça na mão, o confiança me espera, vai começar a festa. O confiança me deixa doido, o confiança me deixa doido. Vamos! 1x1, hein? Vamos que vamos! Final do primeiro tempo, 1x1, vamos que vamos em segundo tempo, pra cima deles. 1x1, vamos! Tomei o pastelzinho aqui perto de casa, mas é muito triste esse confiança, mano, deixa desejar demais. O primeiro gol foi do Falcon, acho que foi uns 15, 20 minutos de jogo do primeiro tempo. Mano, vacilo da zaga, pô! Aí o confiança depois conseguiu empatar. O goleiro pegou pra caramba do Falcon, mas é assim mesmo, né? Semifinal, jogo de ida. Domingo é jogo de volta, não sei se eu vou, né? Lá, 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 lá. Porque esse confiança tá maluco, velho. Esse ano vai passar muito perrengue. Mas, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Sempre deixo aí minha emoção, a emoção que é você estar num estádio que é muito top. 11 da noite agora, vou dormir. Tamo junto aí. Deixa o like maroto, compartilha esse vídeo aí com toda a torcida azulina. E é nóis na fita. Até o próximo vídeo, hein? Não sei se eu vou pro próximo jogo aí, não. Da semifinal, jogo da volta. Mas, né? Qualquer coisa vai que eu apareço na final direto. Lá, lá, lá.